Bom, desse lado aqui ó, é o hemisfério sul, aqui eu tô no hemisfério sul, aí tá o marco o marco ali ó, arrumaram uma pedra ali, botaram aqui bem na linha do Equador aqui ó, aí deve ser essa, esse toco aqui ó, é ó, protê rido Departamento de Geodésica, Fundação IBGE, entendeu, aí ó E ali ó, vamos lá, aqui ó, vai aqui ó, vai aqui Homenagem àqueles que deram a sua vida pela realização dessa obra Tenente Nelson Barreiros, Sargento Pedro Ilso S. Araújo Soldado Aldalgir Xavier de Paiva Soldado Valdeumiro D. J. Fernandes C. V. Alcides Soares Freire C. V. é civil, né, Antônio Ricardo D. É Ricardo S. Júnior C. V. Arquino Monteiro Brito C. V. Cícero Carneiro da Costa C. V. Dionísio Patrício da Costa C. V. Edith Cordeiro C. V. Expedito Florencio de Lima C. V. Ferino Henrique Carelli C. V. Francisca Alves C. V. Francisco E. da Costa Soares C. V. Germano Miranda C. V. Elton Paiva de Moura C. V. João Albano da Costa C. V. João Andia C. V. João Félix Cardoso C. V. João Martins Ferreira C. V. Pereira, aliás C. V. Joel Alves Cavalcante C. V. José Batista Gomes C. V. José Rosino dos Santos C. V. José Pereira Barbosa C. V. Luiz Fernandes M. Capucho C. V. Luiz Leonelio Neto C. V. Manuel Augusto N. Barrada C. V. Manuel Pinto de Arantes C. V. Moisés Arcângelo Tito C. V. Newton Gonçalves do Rego C. V. Por último C. V. Severino Xavier Filhos Não Morreram em vão Abril de 1977 M. X. DEC-DOC Segundo GPT-CNST Sexta B. E. C. N. S. T. BR-174 Uma nação se constrói com o esforço de todos A implantação da Rodovia Manaus Caracaraí Caracaraí Foi uma contribuição do Exército Brasileiro Abril de 1977 Abril de 1977 Muito bem Aqui ó Tá vendo aí né Latitude zero Longitude 60 graus 38 minutos 45 segundos República Federativa do Brasil Ministério do Exército Ministério dos Transportes Departamento de Engenharia e Comunicações Departamento Nacional de Estrada e Rodagem BR-174 Trecho Manaus Caracaraí Rodovia Pioneira entregue Ao tráfico pelo Excelentismo Senhor Presidente Ernesto Geisgo 6 de Abril de 1977 Nex MT DEC-DNR Beleza Belezura Então meu amigo Aqui agora Tô no Hemisfério Norte Passei aqui ó Hemisfério Norte Tá certo? Aqui já tô no Hemisfério Norte Não sei nem muito bem o que é que significa isso Mas Do lado de cá é Hemisfério Norte Do lado de lá é Hemisfério Sul Pelo menos isso eu sei Né? O resto só sei que nada sei Beleza? Aí é isso aí ó Vinha do Equador A rodovia é essa daí Você viu aí Correu muita gente Diz que Teve confronto aí Barará Barará Eu não entro no mérito Essa é a rodovia Federal BR174 Aqui tem uma curva Bem aqui no Do barco zero Né? É essa curva aqui Ali tem uma casa ali Eu não sei o que é Parece uma escola Alguma coisa da administração Né? Eu vou lá ver Que tem alguma marca Ele carro ali é meu E ele tá sem gasolina Eu Ali naquela casa ali Mora um senhor Ele atende os visitantes Quem procura aqui Fornece refeições Eu quero agradecer Atenção Me tratou muito bem E me cedeu aí Os dois litros de gasolina Pra chegar até o posto Que fica a cerca de De vinte quilômetros daqui Então Aqui direto do marco zero Para Quem tiver interesse Conhecer Esse tipo de informação Aqui direto Da Amazônia Aqui no Estado de Rondônia Olha que árvore bonita Essa aqui Acho que era essa árvore Que o O parceiro tava falando Uma árvore Olha aqui Tem uma fruta aqui O que será isso aí Tá bem liçosa E ali Vou ver o que é Aquela casa ali Então é isso aí Minha gente Aqui é um calor Aqui é um calor De Cozinhar mesmo Pião Mas não é pra menos Essa época Tá quente Em tudo quanto é canto Pelo que eu sei Principalmente lá onde eu vim Eu acho que aqui lá É É o cacau Viu É Aqui lá é cacau mesmo Agora caiu a ficha Cacau Agora tem pouco Mas fiquei conhecendo Pessoalmente ali Ao vivo O cacaueiro Muito bem Então aqui direto De Roraima As margens Da BR 174 Nesse domingão maravilhoso 15 de Março De 2020 15 de março 2020 Mandando ver Aqui ó Abusão aí Trotado aí De gente que vem de Boa Vista E vai em direção A Manaus Ligando aí Fazendo uso Dessa rodovia Aqui 15 horas 4,58 minutos E aí tá Tá sinalizando Que aí é um Mas não tem Nenhuma placa ali Mas ali com certeza Foi uma repartição Governamental Fez parte aí Da Da fundação Alguma coisa De administração Ou de apoio Sei lá Não vem o caso agora Então vamos Tocar pra frente Porque pode Vim chuva aí E cortar A graça aí Da viagem E também É Tem que É O horário A reserva indígena De um horário Pra Pra Ultrapassá-la São 122 quilômetros E sabemos que Eu passei Lá a estrada Tá muito ruim Então vamos embora E É melhor Se não Posso ter Ter que ficar Lá na Numa aldeia Não é verdade? Então é isso aí Direto aqui Direto aqui do Marco Zero Aqui em Roraima Tá aí Tava aí no Polo Norte Tô né Polo Norte não Eu confundo Hemisfério Norte Agora vou Dar uma viajada Aqui Olha Vem aqui Poder para o Hemisfério Sul É Nós Só eu mesmo Representando aí O O povo Cruzando Cozinhando aqui No Norte do Brasil O meu conhecimento Aqui É Fica sendo coroado Com essa Com esse conhecimento Aqui Beleza? Então é isso aí Até a próxima